Música Minha mãe estava dirigindo o carro, enquanto eu olhava pela janela. Uma vez que olhei para o céu, vi o objeto voador perto das nuvens. Ele não se mexeu, pois havia trânsito que eu podia tirar uma foto. Depois do carro se movendo, quando chegamos ao nosso destino, tínhamos que voltar para a nossa casa. Então quando estávamos voltando, fazendo o mesmo caminho, o objeto não estava mais lá. Música OVNIs captados por mim em Lamaná, no início da manhã do dia 2 de dezembro. Achei muito estranho aquilo estar no céu. Música 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 Eu acho que pode ser raro Porque eram dois Primeiro o pequeno Desapareceu e asomou um na direita E é um color metálico Platado Que o um desapareceu Ou seja, dois estavam Sim, muita coincidência, não? Sim, muita coincidência Que sejam estrelas que estão aí, não? E se moviram E o um se alejou e o outro se acercou E já se está alejando, fíjate Mas você sabe o que? Que? Não, não Que bonito Que caramba Aí, aí, aí Aí se alargou, se está alargando Não, não, fíjate Não, 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 se está alargando, está vindo Vem, 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 se está olhando Claro, ademais a velocidade Vea o brilho, vea o brilho, não é igual Claro, melhor o brilho Claro, melhor o brilho Se pode vir, se pode vir E a um segundo de partida Claro que sim Vem, vem Não, não Que sentimos? Não, não, não temos sentido aí Olha aqui, olha aqui, Fred Olha aqui, olha aqui Olha aqui, a diferença do color Já se olvidou de um Olha aqui, olha aqui Olha aqui, olha aqui A direita está outro A direita está outro Sim, agora começou a aparecer mais Não, não tem três mais Tem três mais, tem três mais, veem Aumentaram, veem, veem, veem Um enjambre, veem Son três Son três, são três Uno, dois, veem É como uma espécie É mais grande E dois pequenos ao lado Como? Não é move Isso não é move Alguém está aí Como já? Ojalá não se vai Um a direita e outro à esquerda Deixe-me, deixe-me Cambiar a configuração de lá Olha, olha, olha Ve, 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 ve Como se moviu o aluno Ve como se moviu o aluno Pero que pasa Que eu quero aumentar Ve como se foi Mira, mira Ve a la velocidade, Freddy Ve a la velocidade Del cabrón de la esquerda Vea como se separou Claro No, e o da direita Desapareceu Se moviu o aluno Sim Esse é É o que se están yendo Ve Sim Algo aí No, esta zona É energética Estos manes Não sei Julián, como eram Ve, ve, ve Ve, ve, ve Se separaron Ve Se separaron Ve Se separaron Claro Se separaron No vem nem cagando Se separaron Se separaron Las outras não vem E se moviu Se aleijaram Ve, 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 ve Já desapareceu o aluno E o outro se quedou aí O do lado esquerdo O do lado esquerdo No, e está agora o outro Arriba Agora está o outro Arriba Arriba Aí mesmo E só os dois Brillam E se están movindo Exactamente igual Os dois Ao lado esquerdo Ve, 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 ve O do lado esquerdo Se move Ve, 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 ve De lado a lado O que mais se eleve A derecha como o outro A derecha como o outro Ah, sim Sim Um, dois, três Estão três No início Eram quatro luzes Muito brilhantes Que estavam Em algum tipo De formação Triangular Foi isso Que me chamou Atenção Eu gravei Isso também O que mais se eleve Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto